Não, a televisão tradicional, em que há uma escala de programas e a determinada hora e que nós vamos ver, ainda existe, mas deixará de existir, acredito eu, deixará de ser consumida à escala que já foi. Eu, por opção, já há alguns anos que não vejo televisão, aproveito o meu tempo para fazer outras coisas, a única coisa que vejo é que consumo conteúdos online, nomeadamente séries e vídeos, e um ou outro programa, um ou outro documentário que me interessa ver e até por questões profissionais. A televisão, como ela existiu, não deixará de existir, até porque eu acredito e os meios da televisão e canais, etc., o principal são os conteúdos e conteúdos de vídeo e eles têm uma vantagem e um know-how gigante relativamente a todas as outras pessoas e todos os outros meios que, se o souberem aproveitar, conseguem estar sempre à frente. Agora, o que se tem assistido, acho eu, é não saberem aproveitar. Quem está à frente desses meios e dos canais de televisão, por exemplo, está a ver aqui uma transformação muito grande e a forma como as pessoas consomem os conteúdos é diferente, mas continuam a consumir conteúdos e, nomeadamente, o conteúdo de vídeo é rei e senhor e vai continuar a ser e é o principal formato de conteúdo e há dados disso e, em um ou dois anos, o vídeo, não tenho de cabeça, mas a quantidade de conteúdo de vídeo vai ser não sei quantas vezes superior a qualquer outro, a texto e a imagem na internet. Portanto, o vídeo é rei e vai continuar a ser rei e vamos ver agora em 2018 um crescimento ainda maior com a entrada do Facebook no último ano e meio, com os lives, com o incentivar a produção de conteúdos de vídeo, o Facebook vai se tornar e vamos ver, vai ser interessante ver aqui a luta Facebook e YouTube e o YouTube adormeceu muito e vamos lá ver se consegue não se deixar derrotar pelo Facebook, é uma luta interessante de ver e o conteúdo de vídeo vai ser uma grande necessidade de profissionais, de pessoas, de empresas e as pessoas vão, é o conteúdo preferido para se consumir, mesmo nos telemóveis, continua a ser. Relativamente a Instagram é engraçado e a falar em redes sociais específicas e, no caso do Instagram, eu costumo fazer isto e gosto primeiro de observar quando ando na rua, no metro, etc., olhar e espreitar, fazer uma coisa feia, espreitar para o telemóvel as pessoas e ver o que é que elas são mais jovem, de teenagers e vintes e até trintas e que, Instagram, Facebook, Whatsapp e Messenger, sendo que o Whatsapp e Messenger podem ser chamadas e são incluídas aqui em redes sociais, mas há o fenómeno do messaging que tem crescido exponencialmente também nos últimos dois anos e vai continuar e os conteúdos, o vídeo a ser claramente rei, em formatos mais curtos, em formatos mais longos, mas claramente que vai dominar, em termos de tipo de formato, vai dominar a internet nos próximos tempos. Obrigado. 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 Obrigado.